Tata 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 tata! Isso daí deu o que? Dezembro? Não! Isso! Escrito! Livres de escrita tem! E livres de escrita com o possível! Olha! Escrito aqui! O corpo está assim, a mão assim, o corpo tá virado pra cá, o olho E essa mão faz esse movimento, assim, e assim! Olha bem! Assim, ó! Isso daqui é o quê? Significado português, tradução, é isso e não é, esgrima, isso, esporte, esgrima. Alguns assim, outros com a mão assim, dessa forma, outros assim. Interessante. Esse esporte é antigo, de antes de existir uma parede, pessoa pintou a parede, alguém assim. É bem antigo, daí pode ser pequeno, um pouco mais grosso, ou mais grosso ainda, três tipos pode. Eu vi legal. O Olimpíadas nós vi, legal, mais antigo já. Legal.